E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um videozinho do canal. Galera, hoje eu vou fazer uma tentativa aqui de top speed, numa Teneré 2011, já fiz uma zero, só que aqui ela está com um diferencial, o proprietário dela é mecânica, pegou há pouco tempo, o moto está bem conservado como podem ver, e ele trocou a relação dela, ele colocou uma coroa 38, pelo que ele me disse, a relação, a coroa original é 40, 40 dentes, colocou uma de 38 e o pinhão permaneceu 13. Então ele falou que deu uma aliviada aí na última marcha, a moto trabalhando com a rotação melhor, e pode ser que tenha influenciado na velocidade final. Então a gente vai estar fazendo esse teste agora, para estar verificando se a velocidade final dela aumentou. A moto está com 72 mil quilômetros rodado, 2011 como eu falei, e na que eu fiz, foi uma zero, ela atingiu 137 quilômetros, deu um picozinho de 138, mas basicamente ela manteve a 137 quilômetros no painel. GPS ela deu 129. Então essa Teneré aqui, com uma relação com uma coroa 38, vamos ver quanto que ela consegue alcançar no mesmo percurso de sempre. O proprietário falou, ó, pode acelerar até cortar giro, que a moto está com relação nova, óleo trocado e está de boa. Então vamos lá, né galera, vamos ver quanto que eu consigo extrair dessa motinha aqui. Vamos lá, primeira marcha. Segunda. Terceira. Quarta marcha. Quarta marcha. Ela está aportando com quase 10 mil, tá? Quinta marcha. Lembrando que a outra Teneré que eu fiz, deu 137, já esguelando. Vamos ver essa aqui quanto que eu consigo. Ver se vai melhorar ou se vai no GPS vai dar alguma diferença. Pode ser que no painel não dê diferença, mas no GPS dê diferença. Tá atrapalhou aqui, galera. Vou tentar aqui retomar. Ver se no GPS eu consigo pegar uma velocidade maior. Vamos lá. Vai usar na placa. E é isso aí, galera. Vou finalizar aqui. Ela deu um pico aqui de 135 km por hora. Vou analisar no GPS agora, né? Se ele estiver funcionando certinho. Pra ver se essa mudança de uma coroa 38, né? Era 40, jogou uma 38. Deu alteração na velocidade do painel em relação ao GPS. Quinta marcha dela realmente trabalhou com o limite de giro mais baixo. Contudo, eu acredito que pelo menos de painel ela possa ter perdido um pouquinho de final, né? Vamos ver aí no GPS, no vídeo editado, como é que ficou. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder dá um like, se inscreva no canal. E até mais. Valeu!